Fala pra mim uma coisa, você tem uma garrafinha de amaciante igual essa aí na sua casa? Pega ela que a gente vai usar pra dar um trato no seu abdômen e nos bracinhos, vem! Ô gente, antes de começar esse treino, vai lá no joinha, aperta o like pra mais pessoas poderem ter acesso ao nosso treino, tá bom? Então se você apertar o joinha, o YouTube entende que esse vídeo aqui é massa, que ele é legal e vai distribuir pra mais pessoas, então aperta o joinha aí e não esquece, tá bom? Ó, garrafa de amaciante, por que você escolheu uma garrafa de amaciante, Carol? Porque ela tem essa alcinha aqui, tá vendo? Então essa alcinha aqui ajuda na hora de segurar e a gente vai usar o amaciante como se fosse uma sobrecarga Pode ser também um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, qualquer outra sobrecarga que você tiver aí na sua casa ou de repente até um halter, tá? Se você tiver aí, manda ver no halter Ó o que a gente vai fazer, seguinte Garrafinha de amaciante está aqui, pega uma toalhinha, alguma coisa pra você sentar e apoiar o bumbum A gente vai fazer uma sequência que vai trabalhar tanto o seu bíceps, seu tríceps, seus ombros e o abdômen Tudo ao mesmo tempo Eu sei que tem muita gente aí que fala assim Ai, meu braço tá mole, meu braço tá flácido, queria dar um jeitinho Mas assim, não tem vontade de treinar braço Porque, né? Porque a gente deixa o bracinho em segundo plano, a gente pensa mais na barriga Então eu uni as duas coisas pra gente conseguir fazer bem as duas coisas juntas hoje, tá bom? Então é o seguinte, eu vou colocar o timer aqui, o timer vai rolar, então você não precisa se preocupar Vão ser 30 segundos de cada exercício e vai ser unilateral O que que é isso? Vou treinar primeiro um lado, depois o outro, primeiro lado, depois o outro Pra quê? Porque o treino unilateral faz com que você treine igual dos dois lados Então tem gente que fala, ai, um lado é maior que o outro e tal Então hoje a gente vai acabar com essa graça Vamos? Ó, vou soltar o timer aqui Ó, senta Inclina o corpo pra trás, estica seu braço segurando a sua sobrecarga Se der, você vai tirar as duas pernas do chão, ó, viu o que eu tirei? Se não der, você vai manter Por que que tira? Pra trabalhar o abdômen Quando você tira, você consegue trabalhar bem o abdômen Tá bom? Ó, inclina o corpo pra trás Coloca a outra mão aqui na barriga Se precisar, você coloca a outra mão no chão pra te dar um apoiozinho maior E o braço, ó, eu dobro e eu estico Eu não fico balançando o cotovelo pra trás Se essa carga tiver demais pra você, você alivia Tá? Vou trocar o lado agora, ó Apoiei na outra mão, encaixei Sustentei, foi, ó Dobrei, estiquei Carol, sabe o que que tá doendo? Meu cóccix, ali o ossinho do bumbum, às vezes dói, gente Se tiver doendo, coloca uma toalhinha Você coloca a toalhinha ali Ou dobra seu colchonete, alguma coisa assim Que vai ficar mais macio e não vai doer Carol, eu não tô aguentando ficar nessa posição Dobra a perna, põe a mão no chão Inclina o corpo assim, só um tiquinho Tá bom? Vai facilitar a sua vida Continua aí Dobra e alonga Dobra e alonga mais um pouco Prende esse abdômen Vou trocar o movimento agora Fica assim, ó, com as mãos apoiadas no chão Como se fosse uma meia prancha E os pés também Desse jeito Agora você vai pegar sua garrafa de amaciante Você pode ficar com o joelho no chão também A opção de baixa intensidade Esticar o braço pra trás e voltar Isso aqui é o quê? Treino pra tríceps Se quiser trabalhar bem o abdômen junto Tira o joelho do chão Eu sei que fica difícil Aqui também tá Olha pra baixo Procura deixar o seu quadril Apontando pra baixo também E se precisar Você coloca o joelho no chão Três segundos Aí, beleza Troca Apoia a mão no chão Traz o cotovelo na altura Deixa eu virar pra cá Pra você me ver direito Ó Traz o cotovelo na altura do ombro Estica E dobra Continua aí Estica E dobra Quer mais intenso? Tira o joelho do chão Carol O meu pulso dói Da mão que tá apoiada no chão Se tiver assim Não tiver doendo Você pode fechar a mão Como se fosse dar um soquinho no chão Ó Que daí não vai doer Em compensação O resto dói todo Pelo amor de Deus Uh Deita Barriga pra cima Agora você vai fazer isso aqui Travar o quadril lá no alto Jogar os dois braços pra trás E voltar Ó Joguei lá longe E volta Esse exercício aqui É relativamente mais fácil Então Eu sugiro que você aumente a carga Se você estivesse fazendo com uma garrafinha mais leve Pega pra fazer agora uma garrafa mais pesada Quando você leva lá atrás o braço Eu quero que você sinta o tríceps trabalhando O músculo do chão Vai lá longe e volta Lá longe e volta Mais um pouquinho Aí Ótimo Senta Com cuidado Segura na lateral da sua garrafinha Estica os dois braços pro alto e volta Acelera Esse é o último da sequência já, tá? Então mantém firme aí Traz o cotovelo fechadinho aqui embaixo E o peso chega na altura do seu queixo Não é pra vir aqui não, tá? Na altura do seu queixo Sobe e desce Sobe e desce Continua aí Em cima e embaixo Esse é pra trabalhar mais ombro Mantém Uh Força Tô olhando o timer Faltam cinco segundos A gente vai voltar pro primeiro exercício Que é o de bíceps Senta Lembra, ó Você pode tirar os dois pés do chão Deixar uma mão aqui Ou então Deixar a mão no chão Pra te equilibrar melhor E mais fácil ainda É com a perna dobradinha Só que A execução desse movimento pro braço Tem que ser perfeita Nada de ficar balançando Nada de puxar o cotovelo pra trás O umbigo pra dentro E o abdômen bem firme pra te sustentar Bora Puxa e alonga Puxa e alonga Tá quase Eu tô olhando o timer Faltam três segundos Uh Aí, boa Volta Segura lá com a outra mão Inclina o corpo Dobrei Alonguei Lembra que você tem opção De baixa intensidade, tá? Sua opção de baixa intensidade Pôr o pé no chão Mas só faz se estiver morrendo Se não estiver morrendo Você continua assim Vem Ai, ai, ai Jesus, amado Força Falta pouco Tô olhando aqui Faltam dez segundos Bora Ai A canoinha é pior da vida, né? Pra trabalhar o abdômen Força, força, força Uh Aí Vem pra baixo Faz uma posição de meia prancha As mãos apoiadas na largura do seu quadril Opção Esticar pra trás Fazendo um coice Com o joelho apoiado Se quiser recrutar a musculatura do abdômen também Tira o joelho do chão Opa Deu uma falhada aqui Estica E volta Estica E volta Ou então Mão fechadinha Como se fosse dar um soco no chão Vem Estica Volta Menos de dez segundos Força Alonga bem seu braço Quando vai lá pra trás Uh Trocou Se ajeita Apoia a mão Traz o cotovelo na altura do ombro Estiquei pra trás Voltei Estiquei pra trás Voltei Opção mais intensa Que você pode usar Com cuidado Tira o joelho do chão Manda ver Uh Esse aqui, gente Nesse movimento Esse braço que tá te sustentando Também tá fazendo muita força Vem Prende o abdômen Não esquece de contrair seu abdômen Uh, tô tremendo já Jesus Vem, 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 vem Deita Barriga pra cima A gente vai fazer o pullover Com o quadril alto Levanta o quadril Estica os dois braços lá pra trás Volta Tenta acelerar isso aqui, tá? Vamos com o movimento mais rápido Tem que esticar Tem que quase chegar pertinho do chão Eu quase encosto o peso no chão Lá pertinho mesmo Se eu fizer muito curtinho Parar no alto Eu não vou pegar a musculatura que eu quero Eu quero que você trabalhe aqui muito O músculo do chão O tríceps Tá quase, gente Força Pode sentar Ai, ai, ai Braço dobradinho Peso na altura do seu queixo Desenvolve e volta Vai lá em cima Estica e volta Estica Lembra que é o final, tá? Então capricha Alonga todo o braço Tenta acelerar Vamos tentar fazer mais rápido E faz força igual com os dois braços Vai, manda ver Falta pouco Tô olhando o timer Doze segundos Vem Não desiste Não me abandona Deixa o ombrinho queimar Cinco Cinco Quatro Três Dois Um Uh Ó Não tem muito tempo de descanso Você vai respirar fundo Respira Respira aí Trinta segundinhos E volta esse vídeo Faz ele todinho de novo, tá? Gente Esse treino aqui Com uma garrafa Com uma sobrecarga É inspirado no meu treino Power Tonus Pra quem não conhece O Power Tonus é um treino Só pra fazer você ganhar Massa magra treinando em casa Ai Carol, mas eu não quero ficar Fortona Não, não é pra você ficar Fortona É pra você ganhar Tonus muscular Pra você ter massa muscular No seu corpo Você tem que treinar Com algum tipo de sobrecarga Então se você quer Acabar com flacidez Tem que treinar Com algum tipo de sobrecarga Tá? Vou deixar o link Na descrição do Power Tonus Aqui embaixo pra você Porque daí é um programa Completo Pra você trabalhar O corpo todinho na sua casa E ter resultados incríveis aí Tá bom? O link tá aqui na descrição Fechado? Espero que vocês tenham gostado Escrevam aqui nos comentários O que vocês acharam E também tem outros vídeos Aqui no canal Que eu vou deixar do ladinho pra você Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau